Qual é a primeira pergunta que você faria a um Beatle no meio de uma pandemia? A distância. Você pode, por favor, colocar a câmera na horizontal, Ringo? Não dá pra exigir muito de mim com tecnologia, cara. Eu sou só um baterista. Great, great. Very important. O baterista da maior banda de todos os tempos, que colocou o instrumento num pedestal, figura carismática e com esse estilão único, segue nativo. Em dezembro, publicou um livro de memórias fotográficas da banda dele, a All Star Band. E lança na próxima sexta um álbum com cinco músicas. Em entrevista ao Fantástico, ele conversou sobre o novo trabalho, deu uma bela de uma zoada no amigo Paul McCartney. E falou das angústias da pandemia. Quem diria que isso ia durar tanto tempo, dessa forma tão doida e perigosa? Tive que me acostumar com esse negócio de ficar longe de todo mundo, no palco, do público. E aí, como eu tenho um estúdio em casa, falei, ah, vou gravar umas músicas. Mesmo em isolamento, Ringo fez uma social. A música de trabalho tem a participação, por exemplo, do líder do Foo Fighters, David Groh, de Lenny Kravitz, e do bom e velho amigo Paul. Os dois são bem chegados até hoje. Nossa amizade continua forte. A gente sempre faz chamada de vídeo. Quando estamos na mesma cidade, nos encontramos, saímos para jantar. É um grande ser humano e um grande parceiro. Um cara que, em tudo que faz, sempre joga o nível muito lá para cima. Por isso, eu amo o Paul. Eu aproveitei a deixa e lembrei que Paul McCartney chegou a tocar bateria em algumas músicas dos Beatles. O Paul é bom baterista, Ringo? Perguntei. Não. Não? Ele tem lá o estilo dele. Mas lembro do Paul tocando em algumas músicas e eu e o George Harrison brincando. Esse baterista aí é um ótimo baixista. E eu quis saber se ainda dá para sonhar com uma turnê da dupla Paul e Ringo. Imagina, dois Beatles juntos viajando pelo mundo pós-pandemia. Os encontros no palco são sempre muito rápidos. Eu acho que em 2029... Nós vamos colocar isso juntos. Olha, eu acho que em 2000, em 2029 isso vai acontecer. Ringo faz piada, diz pista, mas já falou várias vezes que não teria sentido algum um reencontro desses sem George Harrison e John Lennon. Os Beatles começaram a ganhar fama em 1960, mas Ringo só entrou na banda dois anos depois, quando o baterista Pete Best foi demitido. E chegou chegando. Era ele quem mandava colocar a bateria numa plataforma bem alta. Afinal, também queria ser notado pelo público. Bom dia, todos. Ringo conheceu plateias do mundo inteiro, mas a do Brasil parece que é diferente. Eu sempre curti muito tocar no seu país. As pessoas adoram dançar, cantar, adoram música. Eu amo isso no Brasil. Já, já, Ringo Starr vai poder voltar a dar uma circulada. No dia da entrevista, contou que tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid. Aliás, o cumprimento com o cotovelo é coisa antiga para ele. Sempre foi justamente para evitar contaminações. Em entrevista ao Fantástico, em 2011, brincou. Temporada de gripe? Eu sei lá onde vocês colocam a mão. Ele é obcecado por saúde.